Cara, impressão minha ou a gente tá chegando perto do Wesker? Pressão! O Wesker! Ah, não. Ah, não. Ai, ai, David Jones. Minha bebida favorita é o Wesker. Whiskas? Eu gosto de animais? Gosto de animais? Tá mano, rapaz. Porra, cara, eu gosto de Whiskas. Não necessariamente animais. E aí, rapaziada? Arrumou? Cara, se eu... Arrumou, mano. Se eu comer Whiskas, chachê. 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 Se eu comer Whiskas, chachê. O Hulk me considera animal e come meu cu? Ele já come teu cu, né? Vamos começar por aí. Tu já explicou isso várias vezes e como que ele faz, inclusive hoje. Isso, cara. Não, hoje eu falei que sou ativo. Não, mas ele foi montar os móveis pra ti, né? Porque todo mundo sabe que tu não tem essa habilidade. Ele foi montar os móveis e eu fui montar pra ele. Pois é, foi o que tu me falou na DM, né? Tu falou, o Hulk montou o móvel pra mim, adivinha o que eu dei pra ele. Tu tentou dar granada pro Leon, cara? Não precisa adivinhar, o cu. Cara, eu tô perdido, rapaziada. Pô, o irmão do... O primo do Hulk, ele é gostoso mesmo, cara? Ele é sarado, delicioso. E ele comeu teu cu. Aqui me deram, né? Então, eu tava falando o Hulk esse tempo todo, porque eu não sabia se eu podia mencionar o primo do Hulk. Mas agora que já foi mencionado... Ah, desculpa. O que eu tava querendo falar... Cara, eu sou ninguém atrás. Mas se for atrás também, ele vai amassar vocês na porrada. O cara é sarado, porra. E na bimbada, e na bimbada. É, ele vai te meter atrás, se tu for atrás dele. Aí vai ter uma galera que vai... Quem quer ir atrás, quer ir atrás, né, mano?